Bom dia galera, mais um dia aí, Criatório Carlos Jorge Oficial Estamos escolhendo novinho aí, dando descanto já Talento puro, bichinho Tá pra fora, tá aqui a comida agora Deixa eu não estar nervoso Corta um canto, legal Se gostou, curta, compartilha, aperta o sininho aí, deixe seu like Inscreva-se no nosso canal aí Vai por bem Vai por bem Vamos lá, vamos lá